A comunidade quilombola Calunga, que fica em três municípios goianos, recebeu a posse de mais de 30 mil hectares de terra. O contrato de concessão de direito real de uso foi assinado em Monte Alegre, Goiás. A comunidade Calunga vive num território de 260 mil hectares, nas cidades goianas de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina. Esta semana foi oficializada a transferência da posse de 31 mil hectares aos Calungas. Cada hectare corresponde a aproximadamente um campo de futebol. A comunidade comemorou. O presidente da Associação Quilombo Calunga, Vilmar Costa, explica o que a terra significa para a comunidade. O território Calunga é um lugar sagrado para a gente, a gente precisa dele, para nós Calunga sobreviver, nossas famílias. A área pertence à comunidade há 14 anos, quando foi titulada pela Fundação Cultural Palmares. Mas fazendeiros da região continuaram morando nas terras. Com a transferência, os Calungas passam a ser donos oficiais do terreno e as tradições da comunidade têm mais chance de sobreviver. Lá, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, disse que oficializar a transferência da terra foi o primeiro passo. Junto com a terra, nós vamos trabalhar toda uma atração de políticas públicas para cá, melhoria da infraestrutura, das estradas, colocar escola, colocar saúde, colocar toda uma capacidade de geração de renda aqui, para ter uma capacidade maior que, junto com a terra, gerar dignidade e gerar desenvolvimento aqui dessa comunidade, desse povo Calunga e desse território. Obrigado. Obrigado.